Boa noite para o Badecinho, aqui para falar com a gente o Marcelinho. Estava de bom, Marcelinho? Vem! Tudo bem? Estou nervoso? Eu vou pegar a dada. Bom, eu queria que você, por causa do Marcelinho, falasse como você iniciou na dança, não sei se é no break, mas na dança de modo geral, como você se iniciou na dança, se foi antes do break ou se foi no outro break cheio no Brasil? Bom, eu comecei nas festas de quintal, no tabu da serra, fazia, tinha um pessoal que dançava disco, na época eu não curtia muito, estava meio parado, aí eu desci para a rua de baixo, aí os caras passavam com o Diego de Brau. Aqui eu não me esqueço até hoje, os caras começaram a dançar e eu fui nessa também, comecei a fazer surf, ou essas coisas, eles fizeram, brincando, e aí foi, desde o começo. Se você enganou a sua idade na época, não deu o quê? Ah, tivemos 12, 13 anos. Não sabe qual foi o ano, então... Qual foi o funk? Tinha duas na época. E demorou muito pra você começar a dançar, pra você descobrir o break, e como foi que isso aconteceu? É, antes a gente fez alguns grupos lá na rua, né, de funk, mas mais pra paquerar mesmo, pra tirar uma onda, não tinha nada muito sério. E em 83, em 82, a gente viu o vídeo do Chico, o Edgar, que parece que o velho dançou pop, e aquilo foi a primeira coisa que a gente viu, assim, né. E aí em 83, aí começou a entrar enxurrada de cliques e tal, documentários. Depois que isso aconteceu, essa coisa que a mídia trouxe filme, vídeo clínico, essa enxurrada de coisas, demorou muito tempo pra praia, até a seguinte, ter início, ou se terminou com o ano, como é que foi? Então, tive um grupo lá na Lumpazine, que era o Fruos Bravers, que o Jadair participava ali comigo, meu primo, o primo, o primo, o Dante, todo mundo era baseado que era da área ali mesmo. Só que em 84, todo mundo sabe, né, foi aquela modinha. E de verdade, eu me convécio em 85, porque... Então, eu lembro que em 84 tinha o programa Barros de Alencar, e você chegou aí nesse programa? Cheguei aí, cheguei aí. Então, você foi ao Confundus Breakup? Confundus Betron, numa bucha lá, no jornal, e faz parte. Aí eu conheci, no mesmo dia lá, conheci o pessoal do Dragon Breakup, que era o Thaís, o Hélio, o Cícero, os caras já mandavam bem pra caramba também, e tinha outros grupos, roda, tinha vários grupos na época ali. E a ideia de montar Backspeed, em 85, um ano depois, foi sua ou foi de outra pessoa? Não, a ideia foi do Hélio, do Cícero e do Thaís. Porque, na verdade, eles já estavam cansados daquela formação, e eles queriam um grupo maior, porque, na época, a ideia era batalha, na rua. Não tinha assinância de campeonato, prêmio. Era simplesmente chegar com boxe, no visual, e batalhar. Então, a ideia da Backspeed era se unir os dançamentos ali na Zona Sul, que a gente fazia parte, e eles convidavam a gente, a gente topou a ideia, e aí o Backspeed começou ali na São Bento. E na São Bento tinha Backspeed, quais eram os outros grupos que frequentavam o aluno em piscina? Bom, tinha o Fantastic Force, que era o pessoal de barulho. Só para ter esse parecer, quando a gente fala São Bento, a gente é tão íntimo que a gente esquece de falar que é a estação São Bento no metrô. A gente fala São Bento, São Bento pode ser um fire, por exemplo. A gente é tão íntimo que a gente esquece de citar que é a estação do metrô. E que é nos dois, os grupos que frequentavam o hotel. Bom, o seu Fantastic Force tinha a Press School, tinha a Nação Zulu, tinha a Street Wars, e, além disso, o João Green e o Elisi, foram os caras que tiveram a ideia de ir para o metrô São Bento. Porque, nessa época, quem curtia lá na São Bento, quem ficava na São Bento antes dos bimões, era o Spunk. E teve um confronto, que eu não fiz parte, mas o João conta essa história quando a gente chegou lá, porque estava ele no albeio e eles enfrentaram os caras. Mas, tipo assim, não deu em nada, entendeu? Os caras entenderam o propósito, e depois até alguns começaram a ir na São Bento, curtir com a gente, ver o movimento, foi muito legal isso daí. Naquela época, você imaginava, ou idealizava que a gente não chegou hoje depois, agora, 20 anos depois? Pois é, é o que eu sempre falo. Tudo que acontece hoje, isso que está acontecendo aqui, todas as coisas legais que tem o vídeo, os caras originais da dança quando vem, eu acho assim, tudo isso no máximo, porque, na época, muitos de nós achavam que aquilo ali era só para a gente, porque parecia que ninguém estava tudo muito diferente do que estava acontecendo no albeio. E o hip-hop não é algo, hoje o hip-hop está em todos os lugares, mas não, para nós só estava no albeio. a gente lutava por isso. Mas eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia que ia chegar nessa... Falando rapidinho sobre aquela coisa do Thaís, o grupo que o Thaís e o DJ não tiveram na época, quando eles fizeram o disco, o que mudou para a ESP? Bom, primeiro que a proposta... Então você perdeu o Thaís, o grupo. É, praticamente a gente deixou de dançar, virou músico, e a gente, eu e o Fernando, escrevemos muito... Ah, é isso que eu quero lá. Eu tenho os discos do Thaís, dos primeiros, que tem muito lá, Marcelino Bexpin como letrista, era você. É, eu e o Fernando, e ele que a gente escrevia as letras, né, e ele chamava a gente para tentar, vamos cantar, e falava, o negócio é dançar, quero dançar, e não, vou continuar então. E muita gente da Bexpin até tentou fazer algumas coisas com ele, mas ele que firmou mesmo. O que mudou para a gente foi que, na verdade é assim, a ideia era que, se a gente fosse um grupo de hip-hop, que não fosse só o cara que um tanto de vida atrás não tivesse nada, não, tinha que ter a dança, tinha que ter o grafite, né, porque a nossa ideia era divulgar o hip-hop, não só divulgar a música que a gente estava fazendo. Então isso funcionou, porque a gente foi para a Goiânia, e lá a gente conheceu o pessoal de Goiânia, na verdade, Brasil, conheceu o pessoal de Goiânia que foi lá, e a gente percebeu que tinha vários postos de resistência na dança, em vários lugares, né, em Minas e lá, então foi ali que a gente começou a sacar, que não tinha só a gente nação verde, isso foi importante. Eu queria falar, que você vai se refletindo sobre as batalhas que a Bexpim teve, porque eu me lembro do documentário Noci Puma, que passou na cultura, que, para quem me conhece, Noci Puma foi um documentário que passou em 87, na cultura, e de uma certa maneira foi o nosso B-Street, porque, para muita gente, tipo eu, e pessoas que estavam pelo resto do país que não viviam na São Pento, percebeu que tinha um lugar e tinha gente fazendo também, então aquilo foi um incentivo para quem estava fora da cidade de São Paulo. Eu lembro que tinha uma rixa que, no filme, no documentário, era vocês contra a... que era a Azulú, a Nação Azulú, contra a Nação Azulú, que vocês batalharam. Essa rixa era real na vida do Nação Bento, ou aquilo foi só uma encenação? Com a Nação Azulú, foi uma encenação, só que, teve uma batalha de fundo ali que foi real, que não apareceu no meu lugar então, coisa de base do grupo. É, que foi o Conta Prezi Pro, que, na verdade, isso que pouca gente sabe disso, a Prezi Pro foi a maior rival da Expo, onde a gente se trovar, eu me lembro que uma vez eu estava com este Breaking 1 no cinema aqui na Albuça, que tudo que passava depois daquela febre, a gente ia atrás com as famílias de novo porque a gente não tinha videocassete, não tinha como estudar os movimentos, não tinha... não é como hoje que tem as coisas fáceis, né, no YouTube, é, está tudo lá. Então, a gente foi, eu entrei no cinema, junto eu, o Jeanette, e mais uma ligação, o Alex Pink, tá, você vira? E aí, quando a gente estava saindo, a gente assistiu o filme, a gente estava saindo da televisão que estava chegando. E eles viram, eles entraram, quando eles viram que a gente estava saindo, eles saíam do cinema e a gente rachunou a porta do cinema. Então, porra, aquilo, sabe, era coisa de momento. E aí, eu estava indo para o encontro, que era o encontro da Maxpin em Moema, que é onde o Diego eu sentava, quando a gente conheceu o mesmo, que era o resbúcio da Maxpin. Ali, só ali, nós não saímos da Maxpin quem andava no Maxpin. Porque nessa época, tinha um pouco disso também, cada um na sua área, entendeu? E essa aumenta era centralizada, e aonde vão ser as vacas. E aí, a gente racha para os casos, cara, para mim, o número ficou meio diferente, e aí, no sábado, a gente... O que te dá mais saudade e o que você prefere esquisar? Bom, o que me dá saudade é o tempo da sombento mesmo, assim, aquela... teve a auditoria lá, polícia fez investigação, polícia pegava alguma coisa, nunca pegaram nada, e todo mundo respeitava aquele espaço. Então, eu sei que saudade também do visual, do b-boy que andava com o boxe, a energia, a energia, cara. Aquilo era muito legal, aquela coisa do... Era um ritual, né? Se você sair de casa, colocar um termo no cansado, no agasalho, e pegar o seu boxe, ficava 20, 30 boxe ali na sombenta, todo mundo queria, ah, deixa eu tocar um ovo um pouquinho, você entendeu? Porque era isso, era essa magia. O que eu prefiro esquecer é... acho que... as dificuldades que nós tiveram, acho que foi uma lição pra gente, mas hoje eu acho legal por causa da informação que tem. Então, quem começa a dançar, começa a informação. Isso é muito importante nesse momento, então, dançar ele. Por isso que a gente não teve muito. é uma conquista, né? Se você for pensar, é tudo que veio, uma história longa até aqui. Então, eu queria falar agora sobre a fase das oficinas culturais que você iniciou no ABC, que fez toda a Universidade da Vemma, que na verdade foi ele que, segundo o vídeo, segundo o revista de vocês, foi quem trouxe a nova geração da Baskin e está aqui o Baskin. Está bravo, porque nunca me falou nada, aí, né? Eu já faço o cliente, né? Então, como foi que iniciou as oficinas? Bom, na verdade, assim, em 92, quiseram fazer alguma coisa em oficinas culturais como o hip hop. E aí, o Milton Salles, que foi um articulador da vida da cultura, ele tentou fazer isso aqui na Barra Funda, né? E a gente foi lá e tal, dando uma força, mas a gente nunca achou o que aconteceu. Porque, na verdade, tudo que a gente fez, tudo isso que vocês ainda estão vendo, nada foi planejado. Foi uma coisa que foi acontecendo. se você foi mais rápido do que eles já fizeram o terminado, não é planejado. É. Ninguém foi planejado. Ninguém planejou muito em volta, ninguém. Então, e aí, em 93, o Nelson fui convidado pela Sônia Xã para fazer um trabalho de adela e, nos seus culturais, alguns workshops, tá? E aí, o Nelson me convidou. Eu fui lá como voluntário e esse campo começou mais em adela. 93 e 94, eu fui contratado em torneio profissional, fui em 94 em torneio profissional, né? E a partir dali que eu conheci várias pessoas e fui tentando levar para eles o que eu sabia de ir para o rock, o que eu sabia de break e até de pop, né? Que eram as coisas que andavam com a gente na sopete. E quando eu acho na rua, né? E é inevitável dizer que vocês escolheram frutos, né? Porque quando você tem membros que acabam lá fazendo as oficinas e fazem parte da Bexkin hoje, eu acho que não tem resultado maior do que você contando que ver. As pessoas que você ensinou, que você está falando, faz muito parte da Bexkin. Eu acho que isso é um... Quando eu falo assim, aí você vê na oficina o TVP, o Kesp, aí o Bates, aí você vê que o respaldo que tem... Eu sempre... Mas isso é uma opinião minha agora, do trabalho do entrevistador. Porque eu sempre na chegada da Bexkin teve início, a escola da Bexkin fez. Todo mundo que teve envolvimento com a Bexkin, você naturalmente imagina que seja um bom de boia. É sempre foi assim. É sempre bom. Mesmo aluno atrasava nas notícias da Bexkin, ou mudança na Bexkin, sempre é que veio de uma escola de praticar as barras, praticar muito aí, e é isso que eu acho que é uma... A herança que a Bexkin vai deixando. É. É... Isso é um... Eu acho que o mais legal de tudo, assim, pra gente, é essa modificação. Porque, meu, a primeira geração da Bexkin, o Hélio, o Cícero, o próprio da Índia, que virou músico e teve o filho da beada, em relação à dança, eles pararam lá atrás, né? Começou nos 90, em 93, que a gente, que eu fiz, 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 e eles vão continuar. Eles vão continuar. E o Bex, como é que foi que... você entrou nessa? A história do cara é grande, né? Não, se eu fosse uma lâmpada, é que a gente pagou junto, né? Não, é que é o primeiro, a... a história tem que ser... tem que ser contábil, né? Que nem... Eu acompanhei o processo inicial das oficinas, mas, na verdade, a gente já veio um pouco antes, na São Bento mesmo, minha vida toda filmada, meio cardenal, coisa de boa, esquetista, coisa de boa, aí foi paixão de primeira vista, aí eu fiquei pesquisando assim, Eu não sei... Eu lembro quando você apareceu, foi de um bom, Pérez, o nome ficou forte em dois dias. É que vai vir... Pérez, 3 a 10 minutos. Nossa, você fica... É, eu... Tá, naquela época, eu juntei a grima dentro do skate, com vontade da capoeia, e misturei tudo, e eu falei, merou. É... Antes de chegar na... na assombência, eu pesquisei, eu ficava lá em cima, não dava frente, aí o professor ficava lá em cima, ficava vento e tal, porra, e eu pesquisava, perguntava pra uma, perguntava pra outra, aí tem a Fantastic Sports, e eu não dava uma pista, igual a isso. Isso me tem que ser mal, que eu fiz o outro, e eu vi os caras cansando, aí eles falaram, meu, vai passar um jeito, que é lá o... O que é o... Aí quando eu cheguei, eu comecei a... a fazer nessa vez, eu já sabia mais ou menos quem eram as pessoas, como... como era o esquema, e eu me sentia... Começava a me sentir parte de uma história, e foi onde eu... Eu falei, pô, cara, eu tenho que carregar essa história de solidariedade, tô vendo que o pessoal está se profissionalizando, ou o que eu sou do que eles também, e desinteressando o Marcelo. Eu queria... O tempo corre, e a gente... Eu queria abrir para uma, pelo ponto da plateia, tem alguém que nos mandou uma pergunta para o Marcelinho, para o Pentes, sobre a Backspin, ou sobre a dança, sobre qualquer outro tipo de coisa que a gente interesse deles. Alguém? Alguém? Tem uma pergunta ali. Boa noite a todo mundo. Eu queria perguntar para os dois, assim, o que vocês lembram, o que mais marcou para vocês, em relação a uma dança, da história de vocês com a Backspin, que vocês fizeram, que foi um marco, sabe? Vocês não esquecem, vocês acham que aquilo marcou a história de vocês com a dança, existe alguma coisa assim? Não, 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 não. É, vou falar primeiro, que é o seguinte, para mim, o que marcou a minha trajetória na dança, e até para hoje, quem é o que eu fui na dança que eu conheço, foi o festival, a primeira mostra de hip hop na São Paulo. Ali foi onde os grupos, B-boys e visuais, surgiram equipes no dia do festival, que estão até hoje. E aquilo foi a primeira oportunidade que eu tive que subir no palco de mostrar minha dança, e, pô, 10 mil pessoas, toda a gente que virou essa foto que é lá, e eu, meu chico, meu chico, eu me chego aqui, porque eu tinha falado duas vezes, eu li a falado duas vezes. Mas, falando sério, assim, pô, aquele festival, a gente que era a segunda geração, foi onde ressurgiu a dança, porque a gente é do início dos anos 90, com a São Bento, foi uma fase que estava meio que o pessoal da primeira escola já parado, parado, muita gente trampando, e aí a gente renovou, eu, o Andrézinho, o Bispo, o Fernandinho, e, poxa, nós conseguimos sacar esse lance da essência do B-boy, do além do passo, da filosofia, do estilo de vida no dia a dia. E, pô, foi através desse festival que isso me impulsou cada vez mais a defender esse elemento tão importante da cultura hip-hop, que é a dança-break, e nós estamos definindo que é o outro. É isso aí. E vocês? Eu glória, porque foi uma fase que as pessoas estavam largando a dança para cantar rap, para ser DJ, e, meu, a situação bem tão berça do hip-hop nacional, existia uma manifestação em todo lugar do país, mas a São Bento chegou uma onda, que, se fosse também, talvez a dança não tivesse raiz aqui em São Paulo, no Brasil, e isso seria muito ruim, porque nós estaríamos começando com o ano 2000, para cá. Então, não teremos hoje esse problema para contar essas histórias, não é? E uma coisa que marcou, que eu acho que foram os rastros do Irapuera, que eram os do mundo, a gente tinha no sábado dançado, e no domingo do Irapuera. Então, os rastros que tiram do Irapuera foram muito legais, e a gente ia chegar muito cedo lá para treinar, todas as turmas levando o seu boxe, e aquilo eu não esqueço, é muito, é da saudade. Bom, infelizmente, a gente acabou essa primeira entrevista com o grupo Backspin, a gente podia ficar aqui, a gente teve que entregar a sala, e teve um core, então teve um cronograma, eu já não satisfeito com muita coisa que o Marcelo falou e que ele esclareceu, eu queria agradecer ao Backspin por estar presente nesse evento, uma salva de bom para o nosso evento, e então... a gente teve que ir para o nosso evento, a gente teve que ir para o nosso evento, a gente teve que ir para o nosso evento, a gente teve que ir para o nosso evento, a gente teve que ir para o nosso evento, a gente teve que ir para o nosso evento, a gente teve que ir para o nosso evento, a gente teve que ir para o nosso evento, a gente teve que ir para o nosso evento, a gente teve que ir para o nosso evento, a gente teve que ir para o nosso evento, a gente teve que ir para o nosso evento, Tchau, tchau.